Salve, salve rapaziada, Emerson Luiz com mais uma videoaula para vocês. Bom pessoal, primeiramente eu gostaria de agradecer a atenção e o carinho de todos vocês que vem acompanhando o canal da i7 Telecom aqui no YouTube, a galera que vem deixando seus likes nos vídeos, o pessoal que vem se inscrevendo no canal e a galera que me adiciona no WhatsApp para contratar a parte de serviços, consultoria e configuração online para sua rede, o seu provedor, para sua empresa e também pessoal, para você que tem interesse em adquirir um curso em videoaula, para você que tem interesse em adquirir o pacote de cursos em videoaulas, os meus cursos em videoaulas estão todos disponíveis com a mega promoção aí, onde você consegue levar os 26 cursos em videoaula por apenas esse valor que está aqui no vídeo, e aí se você quiser ver com mais atenção os cursos, tem aqui pessoal, toda a lista e tabela dos cursos que eu tenho até o momento, disponível até o momento dessa aula que você está vendo, é esse aqui pessoal, curso em videoaulas, conteúdo privado no YouTube, a lista completa com todos os cursos estão aqui, então tem um do curso 1 ao curso 26, cada curso desse tem um valor individual, né, se você quiser levar o pacote completo, você, né, tem um valor aqui do pacote completo, beleza, é uma promoção aí, né pessoal, toda vez que estou fazendo promoção, promoções referentes a isso, né, aí a pessoa fala, pô, mas é um curso só esse valor e o pacote é esse, é pessoal, já é para você levar todo o pacote, você não entendeu, né, aqui, né, eu estou fazendo esse valor aqui simbólico, é um valor bem simbólico para você levar todo esse pacote, por quê? Olha só, eu tenho 26 cursos, se eu fosse cobrar 50 reais vezes 26 cursos, daria o pacote completo 1.300 reais, certo? Então aqui, você está pagando um valor bem simbólico para você adquirir todo esse conteúdo aqui, né, e aí você não está adquirindo o seu conteúdo, você vai adquirir conhecimento, né, para a sua vida e para a sua experiência aí, pessoal, para o seu currículo, né, se você quer ter experiência no currículo aí, né, né, quer falar, pô, manja configurar a Microtec, tenha conhecimento em roteamento Microtec, né, né, aprendi com os cursos lá do canal do cara do Emerson Luiz, de Sete Telecom, muita gente, né, adquiriu meu conteúdo, né, principalmente pessoas que estão fora do Brasil, também adquirei conteúdo aqui comigo, né, e o pessoal faz pagamento para mim, né, de West Union, e outra plataforma, tá, para ser pagamento internacional. E aí a pessoa acaba aprendendo e acaba montando, né, e prestando serviço nos seus países também, né, por quê? Porque o Microtec é um roteador universal, que esse roteador roda o planeta inteiro, pessoal, né, é um roteador brasileiro, é um roteador que em todo lugar do mundo tem pessoas que conhecem roteadores da Microtec, né, principalmente pessoas que trabalham com a área de redes, entendeu? Então o Microtec cresceu bastante, né, graças aos vídeos que a gente vem fazendo assim, né, vem fazendo para o YouTube, eu fui um dos primeiros caras a criar vídeo-aula para o YouTube sobre esse tipo de assunto de Microtec, creio eu, né, já tinha outras pessoas, mas eu fui ali antes que está um das pessoas, um dessas pessoas que mais postou, mais conteúdo nesse segmentação de roteadores Microtec, né. Então aqui eu estou com a minha tabela atualizada com os 26 cursos disponíveis que eu tenho no momento, né, quem tiver interesse, o Pix de pagamento está aqui, né, e é isso, pessoal, meu WhatsApp, você já sabe, né, contato para o WhatsApp é 119-8029-5250, esse contato aqui você fala comigo tanto no WhatsApp, você também pode fazer a parte do pagamento por esse WhatsApp, tá bom? E aí eu criei aqui esse banner que eu achei bem legal, bem interessante, consultoria online Microtec, você já sabe, meu contato eu já falei, né, se você quer montar aquela sua rede com o Hotspot voucher, se você tem interesse em ele, né, e começar a vender os seus vouchers de tempo de internet, ah, quero vender uma hora de internet por R$10 aqui na minha região, cara, monto o seu sistema, não perca tempo, pessoal, né, monte o seu sistema, comece a vender internet aí, venda os seus vouchers, né, e comece a ganhar um dinheiro, comece a fazer uma receita aí para você, né. A ideia é bem legal que você não precisa de muita coisa não, você precisa ter uma internet, seja ela qual for, né, uma internet que consiga compartilhar, né, no mínimo, dessa internet você precisa ter um roteador Microtec, eu indico geralmente uma RB750 para o padrão pessoal, para esse tipo de serviço, você precisa saber configurar esse equipamento, né, não adianta só você comprar o equipamento se você não sabe configurar, ou você vai aprender a configurar, ou você vai, né, e paga alguém para te configurar isso daí, tá? Se você quer aprender, é isso que eu te falei, pessoal, é os cursos de videoaula, tá? Nesse conteúdo que eu estou falando especificamente aqui, você pode adquirir esse curso aqui, ó, curso Microtec Hotpost Voucher com o gerador. Nesse curso você vai aprender a configurar o seu roteador Microtec do zero, seguindo as minhas videoaulas e o meu passo a passo. Na sequência você vai aprender a instalar o gerador no seu computador, e depois você vai aprender a acessar o gerador e criar os seus próprios vouchers de acesso, perdão, galera. Você vai aprender a criar os seus próprios vouchers de acesso. Então você pode colocar voucher de uma hora, duas horas, três horas, eu recomendo o pessoal cobrar, né, criar vouchers de uma hora, a pessoa que quiser mais, ou lá, e compra outro voucher, entendeu? Uma horinha de acesso à internet, beleza, tá tranquilo, eu sou de bola suave, entendeu? Mas assim, pessoal, e aí você cobra o que você achar interessante, R$10 por uma hora, top, né, quer cobrar 20, beleza, você que sabe, o preço quem der é você, né? O que mais você precisa? Depois que você configurou o Microtec, aprendeu a criar as vouchers e tudo mais, do Microtec você precisa colocar alguns equipamentos Wi-Fi para transmitir o sinal ali onde você quer, né, que o pessoal pega o seu sinal e tem essa liberdade de se conectar no seu sinal. Com essa liberdade de se conectar, você vai precisar colocar roteadores Wi-Fi, né, nessa rede. E esses roteadores Wi-Fi, eu já falei, expliquei de novo, né, vou explicar de novo. Quando você já tem o Microtec na sua rede, esse Microtec gerencia a rede, entra a internet nele e sai a internet por ele, ele vai fazer a parte de gerência, né, ou seja, controlar a sua rede. Dessa maneira, pessoal, o que acontece? O seu Microtec já manda, ele já tem um servidor DHCP serve, né, que manda o endereço IPv4 na rede interna. E aí, pessoal, você não pode, na frente do Microtec, ter outros roteadores que tenham DHCP ativado. Você pode até ter outros roteadores na sua rede, para você usar só a parte da rede Wi-Fi daquele roteador, porém, você vai precisar acessar esse roteador e desativar o DHCP serve desses roteadores que você vai estar conectando na porta do Microtec. Para quê? Para quando a pessoa se conectar no sinal Wi-Fi, que vai estar sem senha, já vai abrir uma telinha para ela com o hotspot pedindo login e senha. Dessa forma, a pessoa vai ter que ir até você, né, mas aqui é um brand, cria uma faixa, né, avisa o pessoal lá onde você está montando isso daí, né, que você vende internet voucher por voucher, né, e a cada uma hora custa lá R$10,00 ou R$5,00. É você que vai decidir o valor, tá? E dessa maneira, pessoal, você vai ver que as pessoas vão se acostumar com isso, né, se você estiver montando isso daí num espaço interessante, espaço legal. As pessoas se acostumando com isso, daqui a pouco vira um hábito. E aí todo mundo vai querer, né, contratar a sua internet lá de uma hora, uma hora, uma hora, uma hora. Aí você vai ver no final do mês o seu investimento com a internet, com o Microtec, com aí os seus roteadores internos que mandam sinal, com o curso de videoaula ou a parte de consultoria e configuração. Isso aí você vai tirar muito brevemente. Por quê? Porque você está vendendo a internet. E você não estava vendendo antes a internet. E você passou a vender a internet, você vai gerar a sua receita em cima da sua internet também. E aí no final do mês você vê lá quanto você ganhou só vendendo a internet. Com certeza ajuda pra caramba. Essa é a ideia, galera. Tá? Então, né, curso de videoaula, esse é o curso que eu ensino a configurar o passo a passo desse sistema, né? Nesse curso, quando você adquire esse curso comigo, você já ganha direto o gerador de voucher, né? Teve uma pessoa essa semana mesmo, falou que me acompanha, blá, 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 blá. Aí falou assim, ah, me passa o gerador de voucher. Galera, eu não passo o gerador de voucher pra ninguém, né? Não vem com essas conversas pra cima de mim. A pessoa tem que comprar o curso pra poder ganhar o gerador de voucher, entendeu? Se você não comprar o curso, não vai ganhar o gerador de voucher. Eu não vou liberar o gerador de voucher pra vocês. Tá? Então, galera, Pô, vamos ter sendo um call, na verdade, né? Pô, né, eu quero comprar o gerador de voucher. Não, não tô vendendo o gerador de voucher. O que eu vendo é o curso de videoaula. E o gerador de voucher vai grátis no curso, tá? Então, você que quer comprar o curso de videoaula, fique sabendo que você já vai levar o gerador de voucher, né, pra você integrar na sua rede aí, junto ao Mikrotik, e gerar os seus próprios vouchers, entendeu? Dessa forma, dessa maneira, que é o funcionamento dessa parte aí, né? Ah, não quero comprar o curso, mas eu quero o gerador. Não, então, comigo não dá, por quê? Porque o trabalho é dessa forma, né? Você adquirindo o curso, você vai levar o seu gerador de voucher. Se você não adquirir, você não vai levar. Ah, simples de entender, gente. Não tem segredo, não, né? Lembrando também, pessoal, se você levar todo o pacote completo também, né, você vai levar o gerador de voucher também, tá? Então, não tem muito segredo, não. A verdade é sair, a realidade é essa, galera, tá? Nada de ficar ocultando informações, né? Tentando fazer lá o que não é, né? Porque aqui a gente falou que é real, tá? Então, se você precisa de uma consultoria especializada online pra configuração do seu roteador, dos seus equipamentos Mikrotik aí, pessoal, né? Se você conseguir passar modelo e explicar direitinho, né? Você vai ter o seu orçamento aí sobre a parte de configuração que você necessita no momento, beleza? Então, é isso. Muito obrigado pela atenção e até o próximo vídeo. Valeu, obrigado, fui!